Olá, tudo bem, gente? Os golpes estão cada vez mais comuns e muita gente diz, olha, com certeza eu não cairia, até que um dia cai na cilada. Então, por isso que a gente vai falar hoje aqui sobre os principais golpes, quais têm sido mais frequentes e como você pode fugir deles. Por isso eu estou hoje aqui com dois convidados especiais, o gerente de locação, Douglas Azambuja, e o nosso diretor da Bortolini Móveis, Ricardo Bortolini, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lilian. Bom, esse assunto é um assunto muito bacana, né, porque a gente vê que o pessoal se supera, né, quando a gente acha que não tem mais o que fazer, eles surgem com um golpe novo, né. Eu vi agora que um dos mais frequentes é o golpe do falso aluguel. Justamente, Lilian, o golpe do falso aluguel faz as pessoas serem atraídas pelas promoções que eles fazem, né. Então, tu vê um aluguel que é muito mais barato do que o imóvel que está sendo anunciado, desconfia. Pode ser uma cilada que esteja caindo aí no golpe do falso aluguel, né. Então, as pessoas muitas vezes procuram a imobiliária, retiram a chave e acabam anunciando o imóvel em sites marketplace e outros sites, até pessoais mesmo, né. Acabam anunciando esses imóveis com um valor muito mais abaixo do valor que tem sendo anunciado e pedindo um valor adiantado, né. Então, quando acontecer isso, já começa a se desconfiar. Isso está sendo muito recorrente no mercado nosso aqui, como o Douglas está falando, e também nos mercados fora, né. Litoral, né, o pessoal se encanta muito por essa promoção. Mas a prática para alertar as pessoas, principalmente os proprietários de imóveis, é que o golpista, ele se passa por proprietário de imóvel, né. Traduzindo isso que o Douglas está falando. Ele, às vezes, pega a chave numa imobiliária ou tira uma foto de um imóvel e publica em redes sociais. Ofertando um imóvel lá, por exemplo, o valor do mercado desse imóvel é R$ 1.500, ele oferece por R$ 1.000. Alugue meu imóvel, que não é dele, por R$ 1.000. A pessoa impactada por esse anúncio, ele, nossa, R$ 1.000, vou alugar esse imóvel lá desse fulano. Entra em contato com esse fulano e ele recebe a abordagem. Tu deposita, então, o primeiro valor na minha conta de R$ 1.000, vamos supor, e tu pode ir lá pegar a chave do imóvel. E as pessoas têm a triste notícia e decepção quando vão até o imóvel, que aquele imóvel lá não está para locação, ou está para locação em uma imobiliária com autorização para fazer isso, e ele foi vítima de um golpe. Então, isso é muito recorrente, principalmente em anúncios nas redes sociais. Então, a dica nossa é, inquilino, não se seduza por esse tipo de oferta, que geralmente é um golpe. A gente já soube de vários, inclusive, a gente já teve imóveis que foram vítimas disso. As pessoas vão lá, não, mas esse imóvel está para alugar lá na Bortolini. Então, é aí que eles percebem que caíram nesse golpe. Então, é com bastante recorrência que isso acontece. E é uma proteção também, uma dica para os proprietários. Se alertarem a isso e procurarem uma empresa para administrar o seu imóvel para esse tipo de golpe não acontecer. Eu estava lembrando aqui, Ricardo, você falando aí. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu com um cliente que nos procurou depois. Ele caiu nessa questão do falso aluguel, ele agendou mudança, veio de carazinho com o caminhão de mudança, chegou em frente à casa, não apareceu ninguém. E o combinado era entregar a chave no imóvel. Então, o cliente ficou perdido, não tinha mais imóvel, pagou adiantado o aluguel e simplesmente não tinha onde largar a mudança. Então, ele veio e nos procurou, nós tentamos ajudar ele de alguma forma para tentar encontrar um outro imóvel, mas o prazo que ele precisava para o mesmo dia ficou praticamente inviável. Então, o pessoal também teve uma despesa com a mudança vindo de outra cidade, aí chegou na frente do imóvel, não tinha ninguém. O cliente não é conhecedor do mercado e muitas vezes entende que esse tipo de locação direta facilita. Porque a imobiliária vai ter as suas políticas, os seus processos a serem cumpridos. E quando é abordado por uma oferta tão boa, sem burocracia, só paga um aluguel mais barato, ele acaba caindo nessa tentação. E imagina essa pessoa que locou um imóvel de fora da cidade, veio para cá com a família e chega lá, o imóvel não é para locar, ele caiu num golpe. Então, muito cuidado a isso, os inquilinos e proprietários para não cair nesse golpe. E tem uma coisa que me chama atenção também, é que normalmente aqui no mercado imobiliário e aqui na Bortolini, em várias imobiliárias, se fala muito da questão de que o corretor, o consultor, tem que ter credibilidade. Tem que mostrar a credibilidade, tem que ser uma pessoa confiante. E o estelionatário se aproveita disso. Porque normalmente ele é uma pessoa que, ele passa a ser uma pessoa que ele não é. Então, ele engana mesmo as pessoas, ele é perito em enganar. Então, ele vai parecer confiante, ele vai parecer convincente. Eu lembro de um caso aqui, até eu falando com o pessoal aqui da nossa equipe da central de atendimento, eles estavam me contando de um, que o caso foi assim. Ele fez de conta que era proprietário, tinha um desconto de mil reais, ou seja, irresistível. E aí ele disse assim, não, eu estou trabalhando aqui com um papo assim, de que era um proprietário muito ocupado, empresário, uma pessoa muito ocupada e tal, e que ele não poderia levar as chaves e ele mandou pelo motoboy. Então, imagine o nó que ele deu, né? E aí ele disse que era para eles visitarem lá e tal, e depois podiam deixar embaixo de uma pedra ali que tinha, né? Imagine, gente, que situação! Mas o que elas falaram que chamou muito a atenção do cliente que caiu nesse golpe, é que ele parecia muito confiável. Então, não adianta só parecer, né? A pessoa tem que se cuidar, né? O que ela deve, assim, olhar para isso, né? Uma coisa que vocês falaram que me chamou a atenção é que não era um site de imobiliária, né? Ele não entrou em contato por um site de imobiliária, não procurou uma imobiliária. Era um... Geralmente é tratado nessa locação direta, onde uma pessoa se faz passar pelo proprietário e aluga o imóvel direto sem a intermediação de uma imobiliária. E hoje é muito fácil, acabam criando um perfil falso numa rede social, com falsas informações, né? Anuncio imóvel, começa a conversar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa some. A partir do momento que você paga o aluguel adiantado, né? Então, às vezes, eles dão alguns indícios de que realmente pode ser um golpe. Eu vi que no LX, entre janeiro e maio do ano passado, de 2023, eles tiveram, eles perceberam e tiraram do ar, né? 2.800 anúncios de falsos aluguel. Só de falso aluguel. Só de falso aluguel. Só no LX, né? Só em cinco meses, né? Então, realmente é algo frequente, né? Vocês comentavam antes também de a gente iniciar aqui o programa que tem também o frequente uso de falsa documentação. Também é algo frequente? É. Quando a gente começa a desconfiar, quando eles pedem para passar a documentação no nome de um primo, de uma tia, né? Até recentemente, a gente verificou uma documentação que a foto era a mesma do rapaz que estava aqui. Mas a documentação é tudo falsa. Então, até isso, eles se especializam, né? Em falsificar documentações. E aí, tu vai olhar, tu vai conferir a foto do cliente, né? É a foto do cara. Só que os dados que estavam no documento são totalmente falsos, né? Então, até situações de reconhecimento de firma, né? E tu imagina, tu reconheceu um documento. Tu não vai esperar que é falso, né? E aí, quando a gente vai olhar mais a fundo, aí tem alguns indícios no documento que a gente começa a enxergar que realmente era falso. Fazer a alocação do imóvel, o proprietário está confiando o seu maior patrimônio para uma imobiliária, para o nosso caso aqui, para a Bortolini, né? E a gente vem se deparando realmente muito com isso ultimamente, que o aperfeiçoamento desse tipo de golpe. Então, hoje, para te pegar uma identidade falsa, tu tem que ter muito trabalho para identificar. Não tem que ter muito trabalho para identificar. Então, a gente vem, já recebemos contratos falsos, escrituras falsas, identidade falsa, todo um reconhecimento de firma falso. Carteira de motorista falsa. Carteira de motorista falsa. Então, é impressionante como as pessoas conseguem, os nossos estelionatários aí, burlar esse tipo de documentação. E a gente vem fazendo uma contingência bem grande para isso, né? Hoje, a tecnologia vem nos ajudando bastante com reconhecimento facial, assinatura por reconhecimento facial. A assinatura digital facilitou muito os processos de locação, em contratos, de modo geral, mas também abriu algumas brechas de segurança, né? E hoje já existe reconhecimento facial também por assinatura eletrônica. Em alguns casos, a gente só aceita a assinatura física. Para prevenir isso também, a gente faz a entrega do imóvel somente para a pessoa que está no contrato. Demonstramos todos os nossos imóveis de forma presencial. A gente não empresta a chave dos nossos imóveis para as pessoas visitarem. Inclusive, no nosso final de semana, a gente acompanha essas visitas. E isso é a nossa blindagem, vamos dizer assim, justamente para, uma, para facilitar a vida do nosso cliente, e outra para proteger o proprietário e a imobiliária, porque é com recorrência que a gente já percebe isso e quanto isso pode lesar esse patrimônio, a relação que a gente tem com o mercado e com os proprietários também, porque a gente é alvo, diariamente, quase, desse tipo de situação. Então, também é isso, né? Quanto uma alocação de empresas ou pessoas, o próprio proprietário, às vezes, quer alocar direto, né? Não tem esse conhecimento, não consegue acessar essa estrutura de segurança e para cair num golpe desses é muito fácil. Na verdade, a burocracia correta é esse o objetivo dela, né? Não é impedir nada, não é trancar nada, nem deixar dificultar nada, né? Mas existem mesmo alguns processos que são para proteção, né? Como vocês comentaram agora, né? Checar a informação, né? Checar a informação do cliente, se realmente é o cliente, fazer essa análise dos dados do cliente, se realmente o cliente tem perfil e condições para alugar, né? Porque se o proprietário está confiando na imobiliária, eu não posso colocar qualquer pessoa dentro do imóvel. Eu preciso analisar o perfil dessa pessoa, quem é a pessoa, se realmente é a pessoa... A pessoa certa para o imóvel certa. Justamente isso. Se a pessoa realmente tem condições para alugar esse imóvel, né? Então, para isso, a gente faz toda essa análise. O pessoal chama de ser muito burocrático, mas é a segurança para o proprietário. E para os dois, né? Porque, na verdade, a gente tem imóvel para todos os perfis. Eu fiz, né? E, além disso, tem todo um outro processo por trás, a partir do momento que a gente aluga, que vai dar essa segurança para o proprietário. É verdade. Mas, falando só um detalhezinho da burocracia, o processo de alocar o imóvel, hoje em dia, ele está muito mais rápido, fácil e digital. A gente consegue, às vezes, alocar e entregar a chave de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia. Mesmo dia. Então, tem muita facilidade, tem plataformas de análise de crédito. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise com muito mais celeridade e com bastante qualidade. O que, realmente, a gente não pode perpassar são algumas etapas de segurança, porque a gente está alugando um imóvel. Então, é uma coisa de alto valor e a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo aí. Eu acho muito interessante. Só para comentar essa fala do Ricardo, para dizer o quanto a tecnologia nos ajuda nesse sentido, né? Hoje, nós temos uma análise de cadastro feita por uma forma de garantia, que, através da segurança, em questão de 30 segundos, a gente consegue ter essa análise do cliente, né? E aí, internamente, passa pela nossa análise também. É um segundo filtro que a gente faz justamente para dar uma segurança maior para o proprietário. E são, na verdade, as duas coisas, né? Tanto a tecnologia, né? Trazendo em todos os momentos ali, né? Desde a busca em um site que é... Confiável. Bom, confiável. A biometria, muitas vezes, trazendo também rapidamente um retorno. Mas também as pessoas ali, né? Trabalhando de forma objetiva e assertiva, né? O demonstrador que pega desde o início, não deixa... As chaves não ficam soltas por aí, não tem falta de controle, né? A pessoa vem aqui, ela é levada por um demonstrador, né? Em todas as casas ali, para ela verificar, para ela olhar. Então, é uma... Eu acho que é sempre um processo que é bom para o cliente, né? Para aquele que está alugando e para o cliente que é aquele que deixou para alugar também, né? Um detalhe ali, acho que a gente consegue evidenciar muito isso na prática quando você acompanha o cliente no imóvel, né? Muitas vezes, o demonstrador, ele acaba observando algum comportamento do cliente que desperta uma certa tensão, né? Então, muitas vezes, ele volta com nós, ó, dá uma tensão, porque alguns comportamentos aqui não condizem com o cliente pontuando no momento da entrevista, né? Então, o demonstrador, em muitas situações, acaba nos alertando de um possível golpe. E é questão de segurança. Agora, estou falando, eu me lembrei de muitos casos, né? Que acontecem no mercado. Porque tu emprestar uma chave e pedir só o documento para o pretendente é um risco gigantesco. Eu já vi as pessoas pegarem a chave na imobiliária e não devolverem mais, se mudar para o imóvel, depois tu tem que tirar essa pessoa lá de dentro, dar a chave desse imóvel para outro ir morar, roubar os móveis que tem lá dentro, deixar o imóvel aberto lá. E tira como essas pessoas lá dentro depois? Aí é questão judicial. Então, enquanto isso também é um grande risco dessa intermediação mal feita, vamos dizer assim, que o proprietário está correndo. E também tem essa questão de prestar também uma assessoria administrativa e jurídica. Isso também é importante para não fazer essa alocação direta, né? Porque daí você não tem isso automaticamente, né? E com uma imobiliária você pode... Uma empresa especializada, uma imobiliária, ela vai ter a sua área para fazer isso, né? A área jurídica vai cuidar dos contratos, das rescisões, dos aditivos, dos reajustes. Isso é todo um conhecimento técnico específico para o mercado imobiliário. Não estou dizendo que um outro, por exemplo, um advogado não possa fazer isso. Mas essa expertise, geralmente ela está dentro de uma imobiliária para administrar essa alocação, não é simplesmente cobrar o aluguel. Então a gente tem todo esse processo que ele faz a parte comercial, a administração do imóvel durante o período que ele está lá e depois na saída. Então tem um processo longo aí que a imobiliária trata para dar conta desse suporte aí para o proprietário. E um dos riscos também que eu vejo com muita recorrência, o Douglas pode falar mais até no dia a dia, é das locações, por exemplo, que a gente pega ou vende outro imobiliário ou vende uma alocação direta que não tem a vistoria de entrada. A vistoria de entrada, para mim, é o diagnóstico inicial lá de proteção para o inquilino e para o proprietário. Fazer um local imóvel, hoje, sem uma vistoria detalhada do imóvel, da condição que ele está entregando para o inquilino e como o proprietário entregou para o inquilino e como o inquilino está recebendo, é fundamental nessa relação. Porque imaginamos lá no final, eu não tenho uma vistoria mal feita, o inquilino faz prejuízo no imóvel, faz danos no imóvel, estraga prefeitorias lá, geladeira, hoje os imóveis são muito imobiliados, tem equipamentos, né? Como é que tu vai comprovar isso? Como é que tu vai... Bom, não, tu estragou, tu tem que pintar, não, não fiz. Daí fica o dito pela não dito, né? Então, hoje, a gente vem evoluindo muito nesse trabalho também na vistoria para evitar, primeiro, essa relação de conflito entre inquilino e proprietário e para deixar as coisas claras, né? Para manter bem o imóvel lá que nos é confiado, né? Para deixar ele da mesma forma que a gente recebeu e para o inquilino também ter essa proteção, né? Eu recebi assim, estou entregando assim. Então, nessas locações, às vezes, diretas, né? Nessas falsidades até que acontecem aí, esse item aí, com certeza, ele é perpassado. Analisando o que o Ricardo comentou agora, passa um filme na cabeça logo no que eu entrei na imobiliária, né? Há 12 anos atrás, né? Como era feita a nossa vistoria, né? Simplesmente descritivo. Pintura, ok. Maçaneta, ok. E hoje, tu olha para a nossa vistoria, o quanto ela evoluiu. Ela é muito completa, né? Hoje, o vistoria, ele vai até o imóvel, faz fotos de todos os ambientes, coloca todas as características que tem dentro do imóvel, utensílios domésticos, móveis, geladeira, fogão, tudo que tem realmente no imóvel. É feito um check-in fotográfico, um relatório descritivo, né? Uma via, a gente entrega para o cliente, onde ele tem um prazo para a contestação. Então, ele tem um prazo de 24 horas para contestar se realmente aquilo que a gente vistoriou, ele está de acordo. Caso não tiver, ele contesta. E aí, o final da alocação dele, a gente vai cobrar que seja entregue nas mesmas condições. Então, se ele chegar lá para nós, ah, essa parede já estava suja, estava riscada, estava descascada, a gente vai confrontar com a nossa vistoria inicial. Então, a gente tem a foto do ambiente, fizemos vídeo, testamos os equipamentos, né? E a gente vai comprovar realmente se bate a informação. Então, é muito completa a nossa vistoria, o quanto a gente evoluiu nesse sentido, né? Isso, ele traz essa segurança para os proprietários. Imagina você alugar um imóvel que onde você não tem uma vistoria. O cliente, ele pode entregar o imóvel detonado. Como é que você vai cobrar dele depois dizendo que essa parede não estava assim ou tal imóvel, tal item não estava estragado? Sim, importante ter um acompanhamento, né? De toda a jornada dele para dar segurança e credibilidade para ele em cada ponto, né? Do contato com o cliente, né? Então, tá. Mas, então, falando das dicas para evitar os golpes, a gente passou todas ou a gente tem mais alguma aí? Eu diria que tem mais uma que é muito importante, que é a garantia da alocação. Num contrato de alocação, a relação de tanta responsabilidade que a maioria das imobiliárias no mercado pede uma garantia. O que é essa garantia? É um fiador, um ou dois, o seguro fiança, a calção. Então, como a responsabilidade é tão grande de um inquilino que vai alocar, existe esse reforço que é a garantia. Então, também, o cuidado aí para os proprietários e esses riscos da alocação, por exemplo, alocação direta, é não conseguir ter uma garantia adequada para o tamanho do endividamento que se a pessoa está fazendo alocar o imóvel. Porque ele alocar, ele tem que cumprir o aluguel, os seus encargos, às vezes é condomínio, água, luz, IPTU, gás, conservação do imóvel e manutenção do imóvel no final. Então, a gente está falando, às vezes, não é um valor somente do aluguel, isso agrega bastante depois se tu somar tudo isso. E para reforçar esses pagamentos e o cumprimento desses deveres, a gente pede as garantias. Então, também, uma garantia mal feita ou sem a garantia, com certeza, leva muito em risco um contrato de alocação e a saúde dessa alocação, do proprietário receber em dia, depois, lá do final, está tudo em ordem conforme ele entregou o imóvel. Porque a gente escuta muito no mercado, ah, vão destruir o meu imóvel, vão detonar o meu imóvel. E cadê a garantia? Cadê a empresa que está intermediando e cadê a garantia que ela pediu para fazer essa alocação? Então, a minha última dica aqui do nosso podcast de hoje também entra nas garantias do contrato de alocação. Perfeito, então. Mais alguma coisa, Douglas? Tem alguma dica a acrescentar? o que o Ricardo falou, a gente se cercar de informações, garantias, ter uma análise detalhada de quem é o cliente que está alocando, justamente para não ter esse susto no final da alocação. Já pensou de chegar lá e não tem mais nada dentro do seu imóvel, está tudo danificado. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado e o zelo com o patrimônio do proprietário. Porque o proprietário confiou no nosso trabalho. Então, a gente precisa também entregar essa confiança que ele está depositando em nós. E a gente já sabe que pode ter algum problema. E se a gente não fizer de tudo para evitar de tudo, para conseguir fazer com que não haja, é melhor. É melhor a gente fazer. Para mim, finalizar, então, eu queria dividir em dicas. Inquilino, cuidado com o falso aluguel. Cuidado em não cair nesse golpe que a gente vê que é recorrente. Essas ofertas baratas, se é aluguel adiantado. Essa articulação, geralmente é um golpe e você vai ser prejudicado. E, para o proprietário, é muito esse contexto todo de alugar um imóvel. Principalmente, de alugar um imóvel direto para o inquilino, onde você não tenha, daqui a pouco, as questões essas de golpe, falsificação do documento, a vistoria, as garantias, assessoria jurídica, assessoria administrativa, essa intermediação dos conflitos de interesse que tem na alocação, também pode trazer muita dor de cabeça. Muito obrigada pela presença dos dois e obrigado também por você ter acompanhado mais esse podcast. E lembre, nós temos vários episódios que já foram gravados e estão disponíveis para você conferir. Se tiver também mais uma sugestão de pauta, pode enviar para a gente que a gente está disponível para fazer com que você entenda mais do mercado imobiliário. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.